Oi, gente, bom dia, minhas estrelinhas. Gente, eu quero pedir muito pra vocês ficar até o final desse vídeo, principalmente quem for comentar, tá? Se não ficar até o final, ninguém é obrigado a ficar até o final, jamais, claro que não, mas se quiser comentar, por favor, assista até o final, porque o que que tá acontecendo muito? As pessoas perguntam um monte de coisa pra mim que a resposta tá dentro do vídeo. Então, gente, e cês sabem o jeito que eu sou, eu gosto de responder tudo, então se quer comentar, quer perguntar, assiste até o final, por favor. Se não, melhor nem assistir, entendeu? Cês perdoam eu de eu estar sendo bem sincera assim? Porque, é por isso, gente, agora, cê não quer comentar e tal, cê abriu aqui, não gostou do conteúdo, tudo bem, não tem problema nenhum, tem um monte de vídeo aí, cê clica num outro, né, quem sabe cê gosta, que tem pra escolher o canal adversificado. Tô muito feliz com o crescimento, sejam todos muito bem-vindos, novos inscritos, os meus guerreiros e guerreiras que tá aí me aguentando há quatro anos, muito obrigado também, todos vocês, gente, muito obrigado, fundo do meu coração mesmo, mas nesse vídeo eu quero fazer esse pedido pra vocês, tá bom? Eu sei que tem um monte de gente que assiste até o fim, e também sei que tem quem não assiste, principalmente pelas perguntas que faz. Primeiro que o YouTube manda quantos minutos, porcentagem, as pessoas assistiram. Segundo, pelas perguntas que a resposta tá no vídeo e a pessoa fez a pergunta, então eu sei que não assistiu. Mas vamos lá, gente, esse vídeo aqui eu considero um vídeo importante, e eu vou falar sobre o que eu troquei de ser gerente de uma loja de calçado pra trabalhar na roça, eu vou falar como que eu tô lidando com esse matagal depois que eu encontrei aquela cobra. Porque já vimos muita cobra aqui, já, gente, já. É, antes, quando nós mudamos, que tinha muito mato, olha, um dia tinha uma cobra aqui, aqui, que ainda não tinha nem esse rancho, então tinha uma cobra bem aqui, era uma jararaca. Outro dia já tinha esse rancho, eu pulei pra lá, tinha um buraco ali. Eu pulei, não eu pular pra lá, pular não, né, gente, eu troquei o passo. O mozinho deu um grito, e eu tava indo pro banheiro, e eu morro de medo daquele bicho de coqueiro, que eu não gosto de falar nem o nome, não é medo, é uma coisa que eu não sei nem explicar. Aí eu gritei também, pensando que era um bicho daquele, aí eu não põe o nome não, gente, por favor. Aí eu falei, o que que foi? Tem aquele bicho aí? Não, aranha, não, ele falou assim, mozinho, olha ali. Era uma cascavel, ela tava embaixo de uma tabuinha que tinha ali, né, que esse buraco só saiu dali agora, quando o mozinho concretou esse piso aqui da área. E no eu passar, eu fiz a, a tábua fez assim, ela, ela passou por cima do meu pé. Por cima do meu pé. Tá aí que eu falo pra vocês, é muito difícil uma cobra, principalmente a cascavel, picar sem ela tá com o bote armado, tá? Então, por isso que não é tão fácil ser picado por uma cobra, porque se fosse muito fácil, gente, né, já tinha sido picado. E ao mesmo tempo, é muito fácil, porque vamos supor, eu tô mexendo a cascavel, eu tô falando agora da cascavel, que é uma das piores que tem, né, gente? Então, aqui na nossa região, hein, gente? Porque tem lugar aí que tem pior. Então, é, eu tô mexendo ali num, num, num canteiro. E ela tá por ali, e eu não tô vendo. Então, ela já começou a se sentir ameaçada. Se ela tiver ali, e eu chegar meio perto, ela vai embora. Ela não vai vir em mim. Mas se ela tiver num canteiro, e eu começar a mexer pra cá, ela já tá se sentindo ameaçada. Ela não vai embora. Ela vai armar o bote. E dependendo do matinho que tiver, ou qualquer outra coisa, ou a minha distração, eu não vou ver que ela tá armando o bote. Por isso que é falado que o bote da cascavel é certeiro. Porque ela não vai picar, a não ser que você pôr mão na boca dela, praticamente, né, mexeu lá. Aí, nem sei aonde se enquadra um caso desse. Mas, assim, não é... Então, eu tô mexendo ali, e ela tá por ali. Ela já tá se sentindo ameaçada. Então, ela já arma o bote. Por isso que o bote dela é certeiro. E ela não vai dar um bote à torto, direito. Ela vai esperar o momento certo. Então, a hora que eu chegar mais perto, não vai dar tempo nem de eu ver ela. E ela vai me dar o bote. Não vai. Em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Mas, eu tenho muito medo, sim, gente. Depois que eu vi aquela cóbia imensa ali, poderia ser uma cascavel, e ela tá de bote armado ali. E eu poderia ser picada. Eu tava com a caneleira, tava. Mas, dependendo do lugar da caneleira que pegar as presas dela, vai, com certeza, vai atravessar. Porque o couro da caneleira, que pra variar não é couro, é um corvinho. A presa dela atravessa com facilidade. Por isso que eu queria uma bota até o joelho de couro de verdade, né? Um couro bom. Bom, gente. Então, é isso. E como que eu tô lidando com esse mato depois que eu encontrei aquela cobra imensa? Bom, o mato tá aí. A gente tem que carpir. Inclusive, hoje, olha pra vocês ver. Eu fiquei duas horas carpindo lá embaixo. E agora, eu vou começar a roçar aqui. Tá? Eu tô dividindo. Eu tô fazendo um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Porque, realmente, a gente não dá conta, né, gente? Amanhã, acho que vem uma pessoa trabalhar aqui. E aí, se vier, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu fiquei duas horas lá embaixo. E aí, eu vim aqui. Aqui pra cima, né? Primeiro, antes de fazer lipado, misturar alhos com brugalhos. Então, um mato lá gigante. Tá enorme o mato. E eu tenho que enfrentar, né? Porque não tem como eu deixar tudo pro mozinho. Então, como que eu tô lidando com a situação? Eu não tô colocando mais a botinha que eu gosto. Eu tô usando essa bota. Que me disseram que é muito difícil atravessar esse plástico. Porque ele é muito grosso. Tá vendo? Por cima da bota, eu coloco a caneleira. A caneleira é fraca, gente. Tanto que, olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é espirrada de pedra. De quando eu fui roçar aqui. É que tem muita pedra. Então, a pedra vem com tanta força que chega a furar. Chegou a furar a caneleira. Enfim, o que que eu tô fazendo? Na hora de eu colher a verdura, eu pego o cabo da enxada. Eu abro a verdura de longe. De longe, né? De longe, assim. Que se ela tiver ali, não dá a distância pra ela me dar o bote. Eu abro de longe as verduras. Pra depois enfiar a mão e pegar. E o mato? O mato, gente. Não vai ter como eu ficar abrindo mato pra carpir. Então, eu carpo... Mais de longe. Antigamente, eu chegava mais perto. Agora, tá sendo um pouco mais difícil de carpir. Porque eu ponho a enxada longe. Eu não chego tão perto. Porque... E prestando mais atenção, entendeu, gente? Que de longe, assim, também não consegue dar o bote, assim. Mas, assim... É... Eu tô, sim, com medo. Talvez esse medo vai passar, né? Daqui um tempo a gente até esquece. Mas é muito bom ter medo. Cês sabem, né? E... Mas eu tenho que enfrentar o medo. E eu tô enfrentando dessa forma. E... Inclusive, esses dias... Tinha pouca... É... Cheiro verde e eu... E o mato dominou, né? Precisava enfiar a mão ali... Pra colher, cortar a salsinha. Eu não tive coragem. Foi terça-feira agora. Aí eu chamei o mozinho e falei... Mozinho, eu não vou pôr a mão aí. Porque vai que tem uma cascavel. E ele ainda falou... Se tiver uma cascavel aí, mozinho, ela vai estar dormindo. Ela não vai te picar. E, de fato, vocês podem ver... Tem vídeo aí mostrando. Ele tirando, ele encostou numa cobra. E ela acordou e saiu devagarzinho, assim. A princípio é isso que faz. Mas eu vou arriscar? Eu não vou saber se tá dormindo ou se não tá. E outro... Nem que estiver dormindo, gente. Só de imaginar eu encostar a mão... Pelo amor de Deus. Só de eu lembrar daquela uma... Me dá uma coisa. Então... Aí eu falei pro mozinho. O mozinho ainda falou assim pra mim... Mozinho, se nós for... Trabalhar em cima desse medo... Nós vai embora daqui. Porque aqui... Perigo tem mesmo. Falei... Não, mas eu... Não vou mais enfiar a mão em lugar assim. Aí ele pegou a faca e ele enfiou a mão lá, né, gente? Se tivesse uma luva de couro até aqui, eu podia enfiar. De longe ainda, porque tem o rosto também, né? Então eu tô lidando assim. E sobre eu gostar... Sobre a cobra, então... Eu tô trabalhando assim. E sobre eu gostar da roça, gente... Esse dia um menino... Ele me mandou no... Instagram... Um monte de perguntas. Eu teria que fazer pra ele. Um Roseli responde. Mas... Eu vou responder só isso aqui. Ele perguntou... De onde vem esse amor que eu tenho pela roça? Daí eu fiquei pensando, pensando... Ele fez muitas perguntas. Eu preciso achar lá de novo e fazer um vídeo. Porque era uma coisa muito interessante até. Mas daí eu fiquei pensando, né? Daí eu lembrei, gente. Veja só. Eu nasci na roça. Eu saí da roça muito criança. Meus quatro e poucos anos, mais ou menos. Mas eu lembro muito da roça. É incrível, né? Eu lembro do riozinho que a gente ia nadar. Eu lembro do canavial. Eu lembro do campo de futebol. Eu lembro que a minha mãe escondia nós... Pra nós não ver o sorveteiro passar. Eu lembro que de noite nós íamos na casa de uma tarde sazefa. Que era assim que minha mãe falava. Pra vir embora, meu pai me pegava no colo. Põe no cavalinho. Eu tenho muita lembrança disso, sabe? E era uma época que pra gente tava tudo bom, né? Mas eu não posso falar ainda que se vem disso, né, gente? Bom, enfim. Mas eu quero contar isso aqui pra vocês. Eu sempre trabalhei na roça. Porque com meus quatro anos, quando minha mãe ia pra roça, eu ia pra roça com a minha mãe. Com os meus sete anos por aí, eu ia pra roça com a minha mãe. Depois da escola, porque naquela época a gente já tava morando na cidade. Mas a roça era muito perto. Minha mãe ia, depois do almoço, numa fazenda ali perto, assim, ou roça. Eu não sei muito bem. Mas ela ia catar o algodão ali. E ela me levava. E eu ajudava. Ela me dava uma sacolinha pequena e eu ajudava ela a catar o algodão. E eu cresci praticamente assim. E quando eu fiz meus 11 anos, então, vocês já sabem, né? Quem não sabe, eu vou deixar a playlist aqui, gente, da minha história. Eu fui obrigada a sair da escola. Eu fui obrigada mesmo. Porque meu pai não tinha dinheiro pra comprar um lápis pra mim. Então, com os meus 11 anos, eu já saí procurando serviço. Encontrei e nunca mais parei de trabalhar. Eu fui trabalhar de empregada doméstica. Chorando, porque eu queria mesmo ela estudar. Mas não teve jeito, né, gente? Então, é... Comecei a trabalhar. Só que quando chegava a panha de algodão, gente, o algodão era um serviço que mais dava dinheiro na roça. Que não era por dia, nada. Era por arroba, era por quilo. Quanto que é uma arroba? 15 quilos. Então, já com meus 11, 12 anos, toda vez que chegava uma panha de algodão, eu saía do serviço e ia apanhar algodão. Porque você ganhava bastante na época, sabe? Com meus 11 anos. E dali, eu já não ficava com dinheiro. Eu já chegava em casa, dava pra minha mãe. Minha alegria era comprar roupa pros meus irmãos mais novos. E eu ia ficando pra trás. Era assim. E quando eu tinha meus 15 anos, como eu já falei pra vocês, desde criança eu brincava de lojinha e eu vendia as coisinhas que minha avó me dava. Vidro de esmalte vazio, embalagem de batom, sabe? Minha mãe... Minha avó era muito vaidosa, ela me dava essas coisas e eu brincava de lojinha em casa. E por incrível que pareça, eu vendia pras menininhas que tinham dinheiro. Porque aí eu não tinha nunca, né? Então, desde pequenininha. E aí, quando eu tinha meus... Muito nova, gente. Aquele tempo a gente trabalhava muito nova. Eu não lembro qual idade. Eu comecei a trabalhar em loja. E aí eu trabalhei numa loja que chamava... Eu trabalhei em algumas, tá? Mas essa foi a que eu mais fiquei, a que eu mais amei. E a que eu não deveria ter saído. Eu creio que eu não deveria ter saído. Mas eu me arrependo? Não, porque só tem uma coisa nessa vida que eu me arrependo. E é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém e nem vou falar aqui. Isso eu me arrependo. Bom, então, gente... É... Avenida Calçado. Chamava. E eu tinha ali, talvez, meus 15 anos. Por aí, assim, sabe? Mas eu era uma excelente vendedora, gente. Eu vou pular. Se vocês quiserem que eu falo mais sobre esse serviço, vocês deixem aí que eu vou contar tudo certinho. Mas eu vou só dar um exemplo. O patrão abriu uma filial em São Sebastião da Grama. E eu morava em São João da Boa Vista. E todas as funcionárias iam uma semana cada uma. E eu, ele ficava enrolando, enrolando, enrolando pra mandar e não mandava. E a gente ficava com ciúme e com vontade de ir lá conhecer a loja, de pegar ônibus, de viajar, toda aquela coisa, né, gente? Aí, ele falou pra mim assim. Ele me chamou num canto e falou, Roseli, sabe por que eu não te mando pra lá? Porque eu não posso ficar sem você nessa loja. Gente, ele mandava até as filhas dele, duas. E eu não. E só que, de tanto eu insistir, insistir, ele me mandou só um dia. Então, eu vou dar um exemplo. Que cada sapato custava R$ 60,80. Barra R$ 80. O que que significava esse barra R$ 80? Significava que a gente podia tirar R$ 0,08. Tô falando de R$ 0,80, entendeu? É R$ 20,00 barra R$ 2. Então, dos R$ 20,00, a gente podia tirar R$ 2,00. Se a pessoa pedir desconto, que vocês sabem, a pessoa sempre pede desconto. Gente, eu estourei de vender. Eu super vendi, eu super vendi. Eu fui de ônibus, ele foi me buscar. Eu super vendi, sem nenhuma barra. Eu não dei desconto pra ninguém. E vendi mais do que quando foi a filha dele. E vendi mais que todos eles. Então, gente. E ele... Quando eu falei que eu ia sair pra empanhar o algodão. Ele falou pra mim, assim, que... Assim, eu não lembro se podia ser com 16 ou com 18. Ele me daria o cargo de gerente. Porque, gente, não é possível. É muito confuso na minha cabeça, né? Mas ele me prometeu o cargo de gerente pra eu não sair da loja. Cês entenderam? E eu saí pra ir empanhar o algodão. Cês acreditam? E eu era muito tupetuda. E muito orgulhosa. Quando acabou a panha de algodão, eu queria voltar. Mas eu não tive coragem de pedir serviço pra ele. Não tive coragem. Eu era uma inconsequente, se for ver, na verdade. Uma irresponsável, né, gente? É isso que eu era. Pronto. Resumindo. Mas aí, tava um pouco difícil de serviço. E eu fazia a unha pra fora. Porque eu já fiz de um tudo, viu, gente? E aí, então, fui fazer a unha da mulher dele. E a mulher dele falou pra mim, vai conversar com o Pedro. Cê sabia que o Pedro tinha vontade de fazer você ser sócia da loja assim que cê fizesse 18 anos? Porque as nossas filhas trabalham lá, porque tem que trabalhar. Elas não gostam. Mas você gosta. Você é a nossa melhor vendedora. Foi nossa melhor vendedora. Ele sempre falou que ele queria fazer uma sociedade com você. Gente, se isso é verdade ou não é, eu não sei como que eu vou fazer, né? Se ele realmente ia cumprir isso. Mas eu sei que ele não foi atrás de mim. E eu era tupetuda, orgulhosa. Não fui também. E eu só fazia a unha dela. E assim termina a história da loja. Sabe? E me arrependi muito. Na época, eu me arrependi muito de ter saído. Porque eu amava trabalhar lá. Mas hoje, né? Depois que tudo passou, não me arrependo. Porque eu acho que tudo tem que ser. Talvez como tem que ser. Não sei, gente. Eu era uma criança. Eu casei com 16 anos. Então, que juízo eu poderia ter, né? Tinha juízo. Se for ver, eu tinha muito ainda. Bom, gente. Eu queria contar essa história pra vocês. Então, já vem de criança esse negócio de roça. Vocês entenderam? Claro que eu não gosto de fazer um serviço tão pesado como eu tô fazendo. Mas faz parte. Entre fazer esse serviço aqui. E ir pra cidade todo dia trabalhar. Seja lá onde for, na cidade. Eu prefiro esse aqui. Vocês entenderam? Então, é isso, gente. O vídeo ficou longo. E agora eu quero ver quem vai chegar até o fim. Vai deixar. Eu cheguei. Por favor, gente. Tá? Super beijo. Muita paz a todos. Minha gratidão. E até o próximo vídeo. E ontem eu fiquei dois dias sem gravar. Porque eu fiquei sem internet. Deu um bafafá. Quase que eu tive que gastar mais de mil real. E aí, assunto pra outro vídeo. Porque senão, né? Vai ficar uma hora aqui, né, gente? Até o próximo. Eu vou roçar.